O exorcista de vagabundo chegou! Ele tá aqui! É o Marçal! É bem brasileiro, irmã, não tem erro, esse é melhor. Marçal, ó, o salário do prefeito é o mesmo valor do piloto do helicóptero, irmã, na Yala. Muito ouro, irmã, não, brabo. Não, você não acabou com o gol, você patiou ele. Só vou votar a votar por causa de você. Porque eu não tava mais votando, eu não tava mais acreditando em ninguém. Mas eu acredito. Oi, prefeito, um segundo vai tomar um gatorinho de uma água, hein? Aqui já vou com a cesta, só vem quanto deu aqui, ó. Vai, 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 vai. Faz um erro! Consegui resolver aqui Oi gente, boa tarde Está aqui nossa vice Antônio de Jesus Manda um recado aí na live, tem quantas pessoas assistindo? 7 mil agora A solução está com Maçal e Antônio de Jesus Vamos trabalhar pro povo É o povo cuidando do povo Chega de mentira Chega de mentira Chega de mentira Eu, do senhor e da minha patroa E não tive interesse em bilhete Mas depois de tudo que eu fiz pelo governo de Jesus Sabe de fazer quem faz bilhete Uhul Faz o Emens Cara, você aqui Eu sou sua aluna Ai, que tudo Marçal, você tem que revolucionar Já está feito Não tem segundo turno, é você que está Você É É É É É Eu queria entender de você Como é que tem sido esse contato com ele Ele chegou a te elogiar o povo E vai ter uma coisa declarada ao nome É Políticos, eles cumprem palavras Acho que a maioria cumpre palavras Eles já estavam apalavrados com números E vai dar tudo certo E Deus abençoe a parceria deles Eu escolhi ficar com o povo E é com o povo que a gente vai vencer A gente acompanha também uma pesquisa É qualitativa né Durante o debate Você entrou com alguns eleitores Mas saiu sem nenhum E aí algumas pessoas até disseram ali Que você tem propostas boas Mas não tem muita noção A sua postura A gente acompanhou uma pesquisa qualitativa Qual a pesquisa aqui é O Instituto Travessia Foi durante o último debate do Cidadão A gente até publicou Interessante que no tracking nosso particular Eu passei pela primeira vez O Nunes e o Boulos Isso é só tracking né Então eu não vou falar o número Porque não foi registrado Mas depois dos debates Entra no meu Instagram agora Papo Marcal 1 Você vai ver gente Vários motoristas de ônibus Parando e falando Depois do debate Você tem meu voto Não sei o que vocês estão fazendo nessa pesquisa Mas está tudo certo A gente tem uma situação Que eleição e mineração A gente só conhece na apuração né Pesquisa é manipulação para mudar a opinião Eu queria acreditar que essas pesquisas Elas de fato estão mostrando assim da sociedade Mas está um pouquinho distante isso Agora Convido a todos os candidatos Na prefeitura de São Paulo Até a nobreza da Marida Né do Novo Dá uma olhada lá O meu debate com ela O tanto que é civilizado Agora com o comunista não vai ter como Porque eles não respeitam Eles se acusam daquilo que eles são E na hora que eles tomam a nata raqueta No orifício rugoso lombar Eles não gostam Né então Se vocês querem nobreza Invistam em nobreza Se você quiser molecagem igual o Boulos está fazendo Vai colher na Não vai ser na mesma moeda tá Vai ser 10 a 100 Ou até mil vezes de pressão Tá bom Olha aqui Aqui para você ó Eu estou andando com aquilo que você ama aqui ó Tenta pegar Tenta pegar Tenta Faz um M M Proibir o papo Marçal de usar o Mané no debate Imagina o que que vem então no próximo debate Olha o mulher aqui ó A vice aqui ó Vai lá Vamos botar o Marçal Vai lá Tranquilo irmão Vem direto no Líbano Como estás irmão Esse cara é moleque Faz um M Esse é o melhor prefeito do meu asilo irmão Não tem erro Esse é melhor Marçal Ó o salário do prefeito é o mesmo valor que o piloto do helicóptero irmão Toma ela Na yala Não tem nó ό oада Sim Eu fiz um metro de quilô Eu fiz um metro Toma o meinen gelá no sal do dia Ma paca na cabeça Vamos embora, Marsaldo. Vamos embora. Vamos embora. Salamatuleiro, irmão. Vamos embora. Alemá, Bernardo. Berlec, não sei se tem que ganhar. Esse presente está bocado. Estão juntos. Desejo para o Marsaldo. E agora fora é pro rosto. E agora fora é pro rosto. Sem empurrar, gente. Ó, ó, cola aqui, amigo. Faz o M, faz o M, faz o M, faz o M, faz o M. Eu quero fazer só uma pergunta. Estamos com compromisso com a atividade delegada ou não? Vamos lutar pela atividade delegada, seja mantida. 28,090, Ailton, 90. Diz que seu pai precisa, hein? Diz que seu pai precisa, melhor, hein? Faz o M, faz o M. Isso aí, vamos engolir, Marçal. Diz que seu pai precisa, hein, Marçal? Diz que seu pai precisa, hein, Marçal? Parabéns, Deus te abençoe, gente. Parabéns, parabéns, Marçal. Você desconserta o que ele se roubava. O seu pai precisa ser, hein, Marçal? Ó, Marçal, né? A gente agüenta aqui junto, Deus. Pabllo Marçal, todo mundo votar no pabllo. Só não ganha se roubar. Esse é o número um, viu? Parabéns, viu? Foi um prazer, viu? Prazer, não sou de que ser, meu irmão. Vem, chefe, pra cá. E aí, eu quero mais falar. Fala com ele, não. Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Eu vou voltar a votar por causa de você. Como é que você chama? Chile. Só vou votar a votar por causa de você. Porque eu não estava mais votando, eu não estava mais apretando ninguém. Não faz o M, não. Faz aqui, ó, no M. Faz o M, faz o M. Falar de a minha perda, eu piquei, Marçal. E aí, beleza, meu irmão? Fazer um vídeo pra você aqui, Marçal, ó. Vem, tudo bem, Marçal? Vem pra cá, Marçal. Aqui, ó. Vamos lá pros Goiás, estamos juntos assim, ó. Aqui, ó, aqui, Marçal. Faz o M, não. Faz o M, não, não. Faz o dinheiro, manda o PIX. Manda o PIX aqui, ó. Manda o PIX aqui, ó. Vem, Marçal, aí, ó. Faz o M. Manda o PIX, que nós vamos ajudar você, Marçal. Vem, Marçal. Vem, meu. Faz o M. Nacional? Ficou com uma roda melhor. Saia, peça o PIX. Mas vai, vamos configurar pra cá, Marçal. Ver o nome? Vai, Marçal, para cá, Marçal. Part Moving, O caminhoneiro, velho, pariu que o caminhoneiro vai montar com vocês. Ajuda eu, né? O que você morreu? Ajuda eu. É humilde, cara. Ajuda eu, Martão. Ajuda eu, Martão. Ajuda eu, Martão. Ai, caramba. Aqui atrás dela, cara, pra segurar ela aqui. Vire, vire, segura aqui, ó. Não, não, só tá fazendo as costas. Eu tô fazendo as costas dela. Vocês estão mudando. Calma, Filho, calma. Obrigado! 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 Vamos lá fazer! Opa! Vamos passar aqui, gente! Só um minutinho! Vamos passar aqui, só um minutinho! A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai pegar o quadro, pegar o quadro. A gente vai pegar o quadro. A gente vai pegar o quadro, pegar o quadro. Vai ficar de corrido. Gente, sai da rua, galera. Sai da rua. Vai fazer o M aqui. E aí, papo, pô. E aí, Marçal, salve aqui pra JB Music aqui, ó. Pessoal, deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu embarcar, pô. Ele trança, como fica no trânsito, deixa ele embarcar. Alve pra JB Music aí, ó. Deixa eu passar aqui, não. É porque não dá, eles vão cavar e cunha. Deixa eu passar aqui, Rafa. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ir, Rafa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos segurar, vamos segurar. E aí, Marçal. Chega, mano. 6.300 votos por bairro. Nós vamos conseguir vencer o primeiro turno. Fazer a ver. Obrigado.